As margens do lago Baikal, na região da Buryatia, foram o principal palco do segundo dia dos exercícios militares russos Vostok 2018. As defesas anti-aéreas foram testadas de várias formas e repeliram os ataques com mísseis cruzeiro de um hipotético inimigo. Mais de mil militares participaram nestas manobras em que também foi possível ver em ação o sistema de defesa anti-aéreo S-400, considerado como um dos mais avançados do mundo. O exercício de hoje, o inimigo, foi representado por alvos concretos que criámos e lançámos, objetivos desenhados para testar de todas as formas possíveis o sistema de defesa aéreo. E o que torna estes alvos especiais é que têm características que os tornam duas ou mesmo três vezes mais eficazes do que aqueles que os nossos possíveis inimigos têm. Os Vostok 2018 são os maiores exercícios militares russos desde a era soviética. Neles participam cerca de 300 mil soldados, duas frotas navais, 36 mil tanques e carros blindados e mais de mil helicópteros, aviões e drones. A Rússia mostra o poderio militar no leste do país e convidou também os vizinhos China, Mongólia e Coreia do Norte para participar. Exercícios que acontecem numa altura de crescente tensão com o Ocidente e que vão durar até a próxima segunda-feira, dia 17. Os jornalistas de todo o mundo aqui reunidos fazem a mesma pergunta. Qual o cenário que Moscou idealizou para estes exercícios? Os responsáveis militares dizem que é um teste à capacidade de defesa do país, mas muitos analistas consideram que o objetivo destes exercícios em Vladivostok é o treino para uma guerra à escala mundial. GALINA POLONSKA, EURO NEWS, BUREATIA